Isto mostra para a IJS Solar e para nossos clientes o quanto a gente se preocupa com o bom atendimento, o atendimento diferenciado e por isso a IJS Solar está nesse grupo aí dos 100 melhores revendas da AutoSolar. Por mais que a IJS Solar esteja de 2015 no mercado, o ano de 2021 para 2022 o nosso fluxo de venda mais do que dobrou devido ao aquecimento do mercado da energia solar e o método que nós usamos para atender e tratar nossos clientes aí como únicos. Isso mostra para a IJS Solar o quanto nós estamos no caminho certo junto com a Aldo e esse reconhecimento vem do método que a gente usa com o tratamento, com os produtos de qualidade dos nossos clientes, os prazos de entrega, sempre honrando esse prazo.